O Grilo O Grilo escreveu uma poesia Com tudo que guardou no coração Fez versos tão bonitos, todos cheios de emoção Palavras de amor e de paixão Chegou na casa dela, vem de baixo da janela E foi logo abrindo o vozeirão Cri, 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 cri Canto Grilo para sua namorada Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 cri Canto Grilo para sua namorada Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada Mas a grila tá grilada com tamanha cantoria Seu pai é bravo e pode acordar Mas a grila apaixonada Quando amanheceu o dia Com o grilo ela resolveu casar Cri, 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 cri Canto Grilo para sua namorada Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 cri Canto Grilo para sua namorada Cri, 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 cri Cri, cri, cri A canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 cri O grilo preparou a serenata O grilo afirmou seu violão O grilo foi pulando pela mata Tão alto quase nem tocava o chão O grilo escreveu uma poesia Com tudo que guardou no coração Fez versos tão bonitos Tudo cheios de emoção Palavras de amor e de paixão Chegou na casa dela Vim debaixo da janela E foi logo abrindo o vozeirão Cri, 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 cri Canto Grilo para sua namorada Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 cri Canto Grilo para sua namorada Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 cri Canto Grilo para sua namorada Cri, 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 cri Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 canto brilho para sua namorada Cri, 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 a canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 canto brilho para sua namorada Cri, 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 a canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 Cri